Cada vez mais as políticas públicas abrangem temas muito importantes que outrora eram deixados de lado, na verdade não eram nem observados, e a política inclusiva para questões de pessoas, questões ligadas à dignidade da pessoa humana, está sempre sendo levada e é um ganho que a sociedade tem, e aqui nós da Subsessão de Santos, a OAB, ela não se furta a sua contribuição, a sua obrigação perante toda a sociedade. E falando nisso, eu vou estar conversando aqui com a doutora Juliana Cassimira, que já vem algumas vezes, a gente tem a oportunidade de conversar sobre o direito da moda, questões, e hoje a gente vai conversar também com a doutora Ana Carla, que está à frente da Comissão de Direito Digital, isso, de Direito Digital, muito importante a comissão, e a doutora Juliana na frente do Direito da Moda, são duas comissões importantes, que na verdade versam sobre os dias atuais, o que está acontecendo no mundo e no nosso país. Primeiramente, prazer tê-las aqui. Muito obrigada, Sérgio, é sempre uma honra estar aqui contribuindo com o programa, muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada pelo convite, foi muito, me sinto muito honrada. Que bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre um congresso que vai acontecer aqui na Subseção de Santos, e principalmente a gente vai falar sobre essa inclusão entre o direito digital, o direito da moda e o direito constitucional, porque são matérias multidisciplinares que se interligam, e com os dias atuais, essas matérias realmente têm essa conexão, não é, Juliana? É isso aí, eu acho que quando eu assumi a comissão, nessa gestão, o meu grande desafio era mostrar como o direito da moda se interliga, como a moda se interliga com o direito. E aí isso vem acontecer de uma maneira muito, está fluindo muito bem. As pessoas estão entendendo que a moda, a indústria da moda, eu sempre falo moda, mas a gente fala da indústria da moda, o mercado da moda, ele se relaciona com todos os campos do direito, então isso tem tido muito sucesso na comissão, as pessoas têm que me procurar para falar, poxa, vamos falar sobre isso na comissão, porque tem tudo a ver com o seu assunto. Então, o direito digital, a gente tem seis comissões participando, não é um congresso, é um evento, mas são seis comissões participando desse evento, porque são seis comissões que se interligam para falar da questão da moda plus size. Então, a gente está tendo bastante procura, é uma felicidade tratar sobre esses temas que são correlatos ao direito da moda, e é como você falou, é uma questão de pertencimento, as pessoas estão entendendo que pertencem ao mundo, trazer essa consciência não só à sociedade, mas ao direito, trazer o pertencimento e aí a gente busca, claro, sempre na Constituição, que é a nossa lei maior, a dignidade humana. Sim, é um princípio constitucional trazido e, graças a Deus, inicialmente, em 88, ele não era, e ao longo da última década, o princípio da dignidade humana, nas últimas duas décadas, ele tem sido trazido, é importante para a gente erradicar a fome e preconceitos também, então, hoje virou um dos principais princípios que norteiam o nosso país. E aí eu pergunto, até retificando, não é um congresso, assim, um evento, e esse evento que interligam algumas comissões, e aí eu pergunto para a idealizadora do evento, a doutora Ana Carla, que está feito direito digital, mas o tema, ele acaba até se extrapolando um pouquinho o direito digital e ele vai sobre, realmente, a conexão que tem a pessoa que tem uma forma diferente do que o usual padrão para se vestir e o direito constitucional, né? É, na verdade, o direito digital está em tudo, se a gente for analisar, está em tudo, hoje em dia, ainda mais atualmente com os aplicativos, com, então, atualmente o direito digital está em tudo, e eu tenho a felicidade de ser amiga da palestrante, então, eu, surgiu a ideia, eu falei assim, para a Juliana, eu falei, vamos fazer um evento onde a gente traga esse assunto da inclusão da moda plus size para debates, né? Para as pessoas ficarem mais interligadas, assim. Sim, o tema é importante, que, na verdade, Juliana, a gente vem discutindo há algum tempo da importância que tem, porque as pessoas olharam até com o preconceito com o direito da moda, e a moda é, desde, um vapor da economia, desde, e ela acredita, até, tendência e o jeito da pessoa ser, e se você for pegar o Luiz XIV, ele tirou o reino dele de Paris e levou a Versalhes, porque a moda ali editava, e ele tornou a corte dele um verdadeiro desfile, quer dizer, fazia a tendência, enquanto o povo passava fome, mas a tendência é que norteava, e você tem essa ideia, a importância da abrangência desse direito, porque nós temos, como a gente sempre fala, N situações, nós temos aí o plágio, nós temos a patente, temos tudo, né? Exatamente, a questão da moda, eu sempre falo, a moda está na nossa vida desde que a gente nasce, a gente nasce e já recebe uma roupa para ser colocada, uma vestimenta, o médico que faz o nosso parto, eu vou buscar, o médico que faz o nosso parto, ele está com uma roupa apropriada para realizar aquele ato, então, por mais que você não se declare um amante da moda, você utiliza a moda, e eu acredito que esse tema que a gente está trazendo, da questão da moda plus size, a gente traz, a gente coloca a relevância na diversidade de corpos, a grande importância desse tema é esse, trazer pertencimento e colocar a luz que nós somos diferentes, nós temos diversidade de corpos e a moda precisa abarcar a todos esses corpos, todos nós precisamos nos sentir pertencentes, eu posso dizer, tem que chegar numa loja, a ideia é que você chegue numa loja e em qualquer loja, eu não quero ter uma loja, a ideia é que quando você cria uma moda excludente, você está excluindo, a ideia é que todas as lojas possam oferecer esse serviço para todas as pessoas, é isso que a gente busca, trazer essa questão da consciência e do pertencimento. E aí a gente pega até o gancho do direito digital, os aplicativos que ficavam restritos, porque a pandemia, na verdade, ela acelerou a um processo que já era, então, o e-commerce e aplicativos de compra de roupas, você tem uns big stores aí, né, as Shop Together, entre outras, que são aplicativos que vendem, eles te entregam, você não serve, eles vão buscar de volta, quer dizer, também o Plus Size seria um aplicativo porque, naturalmente, como a Constituição fala, né, sobre direitos e deveres iguais a todos. É, para todos. E assim, essa questão dos aplicativos também tem que ser dessa maneira, como a Juliana falou, tem que pertencer, a gente tem que pertencer. À medida que a pessoa baixa um aplicativo para ela comprar, ela tem que se ver ali, para sair, ela se sentir representada. E a moda Plus Size, nesse sentido, é um grande avanço, eu acho. Não, não estou falando dessas situações que hoje parecem até normais para quem é mais novo, mas, claramente, outro dia até vi uma, nos anos 80, essas redes sociais mostram duas cenas, duas situações que, comercial, e que a menina saiu correndo, ela foi discriminada no escritório e ela começou a treinar, 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 e ela morava com uma outra moça que estava meio forma de forma, e aí, no final do, e a moça oferecia comida para ela, não, ia, corria, corria, e a ideia dela era entrar no jeans, o que é bom, mas o que acontece, só tinha um padrão de jeans. Então, isso aqui é claro, não é todo mundo que tem o mesmo corpo, tem a mesma genética, quer dizer, hoje você, é importante, a propaganda é importante para mostrar que a pessoa pode conseguir ser saudável, isso é um ponto. Mas, ninguém tinha essa consciência do que as outras pessoas são distintas, né? E uma outra também foi uma reportagem que estavam falando de pessoas que estavam fora do peso, mas que podiam ser modelos, isso nos anos 80, e as pessoas estavam tirando sarro e disso tudo. Então, era uma coisa que fazia parte da sociedade, essa discriminação. E hoje... É, por isso, o nome do evento é Evolução e Desafio, tá? Da moda plus size frente à dignidade humana. Nós entendemos que estamos numa evolução em relação a isso, não só em relação a isso, em relação à questão da etariedade, a questão da moda inclusiva com as pessoas com deficiência. Então, assim, a sociedade está evoluindo e, claro, que o direito tem que acompanhar essa evolução. Essa discussão nossa, como você falou antigamente, poderia ser um grande tabu, porque você poderia entender que quem está acima do peso não é saudável. A gente já sabe que não é esse raciocínio. São corpos diferentes, nós temos corpos diferentes. A questão da saúde em relação ao peso, ela é totalmente questionável. É, é ambíguo até. É, e na verdade, ninguém está aqui estimulando que a pessoa seja obesa. E nem a ideia é de ter saúde. E ter saúde tem realmente a ver com o que você come, com o que você alimenta. São coisas distintas, a gente tem que bem colocar porque... Nós temos tamanhos diferentes, né? A gente não... Ninguém é igual a ninguém. A gente estava aqui, antes do programa começar, equalizando as cadeiras, mas uns são os mais altos, os mais baixos. E essa é a grande graça da vida, né? Sermos diferentes. É, não, exatamente. Mas o que a sociedade dos últimos, sei lá, se você pegar os últimos dois séculos, ela se molda mais em padrões e acabam as leis refletindo os padrões. Nunca ninguém se ateve a situações na legislação e tudo mais. E isso vai a uma outra discussão, que é uma discussão entre a jurisdição do STF em assuntos que não diz respeito, mas por também não ter lei específica. Para um monte de situações, eles acabam metendo o bedelho. E assim é porque a sociedade ainda, que é refletida no seu Congresso, ainda tem tabus com determinados assuntos, né? E nós, operadores de direitos, temos que ir atrás e temos que, através desses atos, desses congressos, dos programas de TV como esse, a internet, é quebrar e tentar trazer uma sociedade mais paritária, igual a de todos, né? Eu acredito, esse é o caminho, né? É, esse é o caminho, realmente. A gente precisa ter uma noção de que, mesmo tendo corpos diferentes, somos todos humanos. Então, é até, vai de encontro ao nome do evento, que é bem abrangente, tem que, eu espero que as pessoas se sintam representadas. Essa é a ideia. Essa é a ideia, que as pessoas se sintam representadas, se sintam valorizadas, né? Eu espero que atinja um público, não apenas de advogados, mas de público em geral, né? Normalmente, os eventos do direito da moda são mais abrangentes, né, Juliana? Mas a ideia nossa é trazer a população mesmo, em geral. Sim, o convite da frente estendida à população, é muita gente que não é advogado, assiste o programa. Então, o telespectador, na maioria, não é advogado, porque quer tirar de mim dúvidas sobre um monte de assuntos, e o programa serve para isso, é para a população também. É, não é só em relação também à moda, só à moda, né? A questão da questão do consumidor também, como você vai ser representado frente ao consumo em relação a isso. Eu acho que a palestrante, ela vai abordar um aspecto ainda maior do que a gente imagina na fala dela. Sim, sim. E isso traz também uma paz de espírito para as pessoas que se sentem. E nós sabemos disso, que as regras que a sociedade coloca inimem muito a pessoa, desenvolvimento da pessoa. A pessoa se sente, cada um se sente. Ah, não estou bem, não estou bem e tal. E é natural, e é natural, porque às vezes a pessoa está num momento ruim, e ela não consegue ir em determinada fase da vida, a pessoa não consegue emagrecer, não consegue isso, e ela não é aceita, e você não é aceito pela sociedade. Quer dizer, existem vários tabus, assim, concretados, em pilastras, que é difícil de tirar. E esse evento vem nessa direção, tentando quebrar essas coisas. Com certeza, com certeza. A ideia é passar a ideia, a questão de que todos nós temos o nosso valor, independente da nossa aparência. A gente tem, não é porque X, nada, a gente tem, cada um tem o seu valor. Essa é a grande ideia. A doutora Anacala estava falando sobre a questão do direito digital, que também sofreu um preconceito. Porque você tinha uma advocacia usual, com vários atos, que não vão vir uma tecnologia. Então, eram atos que outras pessoas estavam... Não, mas isso aqui, deixa eu ir para lá. E hoje em dia mudou. Então, acontece muito... As pessoas não têm a noção de que a internet tem lei. Que as coisas... Que a internet é uma extensão da vida real. Então, se alguma coisa fere um direito seu na vida real, vai ferindo o digital também. Então, esse trabalho, ele vem muito de encontro a essa... Integração. Integração entre o mundo real e o mundo digital. E, inclusive, eu sou contra-assessora, naturalmente, mas eu sou a favor de condutas de regras dentro da internet. Porque há uma necessidade, como há na vida real, regras que a gente tem que seguir, e na internet também, que é uma extensão da nossa... Então, a censura nunca, mas um código de conduta, que é de educação dentro... Até porque temos na vida esse código de conduta. Exatamente. Porque não utilizá-lo na internet. Já que é extensão na nossa vida... É, mas é assim mesmo. A extensão da nossa vida, ela tem que ter conduta, regras. O marco regulatório é de 2013. Ele tem aí 11 anos. Quer dizer, ele está engatinhando e as suas amificações, as leis, elas estão ainda acontecendo, as leis regulatórias, as leis complementares a esse marco. Então, é importante a gente ter, assim, desde já, e isso aqui serve. Serve como exemplo. Porque, a partir do momento que você fala de dignidade, da pessoa humana, você fala de pessoas de inclusão de moda, de pessoas que estão, que têm corpos distintos, você fala em conduta de regras dentro da... Com certeza. A gente, a ideia é colocar a luz e a atenção em todas essas condutas, e principalmente, vou voltar a repetir, pertencimento. Todos nós pertencemos à nossa sociedade. E só para a gente concluir sobre o congresso, quando ele acontece, o congresso não, o encontro, quando ele acontece... Bom, o evento acontece dia 21 de maio, aqui na UAB, no auditório do segundo andar, às 17 horas. Então, eu já faço o nome da dona Juliana e das mais comissões. Eu já estendo o convite a todo o telespectador, a todo mundo que queira participar, porque é um tema bem interessante e já atende a muitas pessoas que vão se sentir bem tranquilas. e isso é importante entrar na cabeça das pessoas, essa ideia de igualdade, que é norteada pela nossa construção. Quero agradecer a presença de vocês. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e muito feliz e honrada. Obrigado, Juliana. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Sérgio.